Boa noite, salve, salve galera do YouTube, tiozão chegou com mais uma live hoje, tamo com o ATS, com quem hoje é chique do bacanizado, beleza moçada, junto com nós aí tá o Claudio Gamer, dá um salve aí Claudio, pra todo mundo aí, salve, salve galera, seja aí bem-vindo à live do nosso amigo, parceiro tiozão Gamer, é isso aí moçada, então vamos lá pro jogo, vamos começar a brincadeira aí. Beleza, tamo aqui no jogo, vamo descer lá pra, vamo entrar no mapa aqui, já tá chegando aí a galerinha aí, Dereck Gamer 2018, mandando aquele salve, salve Dereck, vem do meu amigo a live, o Flogueiro Sonhador tá na área também, tiozão, mandando um salve, aê salve, salve Flogueiro e Sonhador, meu amigo, boa noite, bem-vindo. Dereck Gamer aí de 2018, mandou um píripo, Dereck Gamer mandou um oi, cara oi no primeiro né tiozão, nosso amigo Ramos, like e boas. Aí sim, Ramos Gamer, tamo junto meu amigo, tamo aqui com esse Game World Game Max, top. Tá bonito hein, olha. Chico do, chico do último hein. Bicho é grande hein moçada, não sei nem como que eu vou pilotar esse trem aqui. Uhum. Uhum. Nosso amigo Dereck aí, dois Gamer 2018, pedindo se tá tudo bem tio. Tudo bem meu amigo, tamo em cima beleza, chique, chique. Francisco Souza, salve tio. Ó o Francisco Souza chegando na área aí, aquele abraço meu amigo Francisco Souza. Muito obrigado pela sua companhia aí, valeu. Vamos lá pegar uma carguinha aí. Eu tô com um reboque aqui, vamos ver se eu consigo pegar uma carga desse reboque. Uhum, nosso amigo aí, Flogueiro Sonhador, show de bola tiozão. Opa, tamo junto Flogueiro Sonhador. O Ronaldo Moreira aí chegando, deixando aquele salve vovô. Salve, salve Ronaldo Moreira, aquele abraço do tiozão Gamer pra você meu amigo. E para o nosso amigo Flogueiros e Sonhador. Nosso amigo aí Dereck aí perguntando aí, tiozão, joga online tio? Jogo, online, off, a gente joga de tudo. Inclusive domingo agora, às 20 horas, nesse horário, nós vamos tá fazendo o comboio de ATS, hein. Amanhã, às 20 horas. Quem quiser vir, estão todos convidados para participar aí. O nosso amigo Ronaldo Moreira falando aí, salve velho. Salve, salve Ronaldo Moreira. E a galerinha vem no embalo do salve velho, o Dereck manda um salve vovô. Opa, tamo junto, Dereck Gamer 2018. Nosso amigo e parceiro aí chegando na área também, tiozão, nada mais, nada menos que Luiz Carlos FG Vargas mandando um salve tio. Salve, salve Luiz Carlos FG Vargas. Aquele abraço do tiozão, bem-vindo, muito obrigado pela sua visita e sua companhia. Tamo junto. Aí o nosso amigo aí, Francisco Souza. Colocou o canal do Flogueiros e Sonhador. O canal aí na área aí, tio. É isso aí, tamo junto. Vamos lá pegar esse monstrinho aqui. Tá bom, eu tenho que colocar a carreta atrás. Então, para pegar mais rápido, eu vou para a oficina. Aí já engata a carreta. Nosso amigo Flogueiros e Sonhador tá falando aí, bora acompanhar mais uma live da Stop. Aí sim. Aí também temos aqui nada mais, nada menos que José, tiozão, José Raniel Rocha Moreira. Salve, salve vovô. Opa, José Raniel Rocha Moreira. Aquele abraço é nóis. Dá uma olhada nesse bicho que... O bicho tá bonito. Será que o tio vai conseguir dirigir isso? O bicho tá bonito. Bonito. Chique do bacanizado. Achei as cargas aqui meio grandinhas. A gente usou sofre aqui. Gigante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ligar o bruto e cair na estrada, que é para isso que a gente tá aqui. Dirigir. Vai por dentro aí para não ficar o bagulho. Caraca, vai. Tudo isso aí que você puxar? Chique, né? E essa emenda no meio aqui? Fique do... Car... Vamos lá. Pegar uma carreguinha pequena lá com esses monstros aí. Vamos lá, tio. Coloca o barco aí. Olha o tamanho do trem, cara. Tiozão tá ferrado com essa vara de pescar aí, tamanho família. Caraca, meuzão bonito por dentro, hein, tiozão? Chique. Chique. Colocar aqui o barco aqui, senão eu vou usar os pés, hein. O Ronaldo Moreira aí tá perguntando, isso é caminhão ou o quê, tio? É o caminhão, é o Kenwork. Kenwork é esse, hein. É isso aí, cara? Para fazer umas curcas, esse negócio aí. Chique do último. Então o Ronaldo tá perguntando a coça-coça, tio. Cadê a coça? A coça-coça não... Ela não gosta de ATS. Só gosta de andar em Scania, meu. Só em Scania. Bicho enjoadinho, né, tio? É, só caminhão nacional. Vamos com esse bruto aí, tá bonito, né? Tá. O único problema dele é que o parasol dele aí é grande pra caramba. Quando você para no farol, você não enxerga o farol, né? Ah, aí é embaçado. Ah, pra isso aí a gente solta o drone pra ficar olhando o farol pra não. Com certeza. Com certeza. O nosso amigo Flogueiro e sonhador falando aí. É... Esse é o bruto, hein. Valeu. Não. O Luiz Carlos FG Vargas perguntando qual é essa DLC, tio? De carga? É, eu acho que deve ser, né? Porque um... Ele colocou assim. Qual é essa DLC, mas deve ser qual é essa DLC, tio? Se for DLC de carga, esse daqui não é DLC, é mod. Aí no mod tem esse reboque aí. É... Aí sim eu acho o macio do valor, hein, tiozão. Já tem o reboque e as cargas para esse reboque. Tem esse tipo de reboque, né? Isso aí. A gente tá indo buscar lá um... Uma coluna de ferro gigante. E o nosso amigo Ronaldo Moreira soltando aquela risada marotona aí. Rolando na risada, hein. Ronaldo Moreira. Só no... A galerinha que tá aí no chat aí já manda aquele dedão no like. Ele quer 0800, é gratuito, não cobra nada. É de grátis, né, tio? É de grátis. É de grátis e ainda ganha um parabéns do tiozão. O nosso amigo Flogueiro aí perguntando aí, tio. O tiozão tem como colocar mod nesse ATS, tio? Sim, é igual o ETS, hein. Aí sim, tiozão. Da mesma forma do ETS. Ele quer saber de caminhão brasileiro, tio? Se tiver, né, tio? Sim, tem mod de caminhão brasileiro com ATS também. Tem VECO, tem Volvo, tem... Tem monte de caminhão. Cânia. Cânia. É só procurar que acha, né, tio? Acha. Eita, ó. Aí sim o carrinho vermelho do lado, hein, tio? Para só lá, tampa a hora que vai pegar o humor aí. Você não vê que os carros estão parados. Tem na moral, hein? É, eu acho que eu vou dar uma agachadinha no menino aqui, que ele está muito alto. Espera aí. Para ver se melhora. O nosso amigo aí, Dereck Gamer 2018, tá falando aí, tiozão. Desafio de jogar Free Fire e gravar. Tá vendo a galera aí, ó, que gosta aí de Free Fire, né, cara? Eu jogo PUBG Mobile. Free Fire eu nunca joguei. Eu tenho os dois e não jogo nenhum dos dois, tio? É mesmo? Nunca joguei Free Fire, quer dizer, comecei. E o PUBG também é a mesma coisa. O PUBG é fazer as lives, né, é super útil. Vai ser o PUBG no PC, né, tio? É. É, eu estou falando do celular, do Baxílio Espandante. Não, é o PUBG Mobile. Então, PUBG Mobile tem para celular e tem para PC, né? É, é o T100, você baixa lá o T100 emulado. Olha o boiadeiro lá, na frente lá. Aquele boiadeirão que você está mexendo com ele. É aquele ali que eu estou tentando adaptar ele para o ETS. E aí, galerinha, ele está atualizado aqui. Galerinha, chega junto aí no like e dá aquela moralzinha para o nosso amigo e parceiro Tiozão. A gente tem aí a galerinha chegando bonito, chegando firmeza aí na live do nosso amigo e parceiro Tiozão Gamer. É isso aí, tamo junto. Chegando aqui, já chegamos para pegar nossa carga monstro aqui. Só ver onde que não vai entrar aqui para pegar ela. Uma morada nisso. Está até mesmo que não vai entrar. Eu acho que é aqui. É aqui, velho. É isso aí, Tiozão. Olha onde vai o negócio lá atrás lá. Olha. Aí sim. Ferram lá as rodas virando lá atrás lá. É que ainda não chegou para mim. Agora vai chegar para mim. Caramba, é? Bem diferente daí, tio. É. Essa carga aqui eu estou adaptando ela também para o ETS. É. Aí o Tiozão é um cara ninja. Rolaldo Moreira. Cláudio, bora jogar Free Fire qualquer dia desse. É ruim. Posso tentar. Tentar. Não sou muito acostumado a jogar. Você pode me ensinar, meu parceiro. Passos Marcio do Gameplay. Boa tarde. Vovô Tiozão bugado. Além da conta. Salve o like bolado. Salve. 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 Passos Marcio. Aí o Gameplay. É isso aí. Aí eu floguei o sonhador. Eu já vou deixar aquele like marotão, tio. Aí sim, ó, tiozão. Taca aqui. Taca. O caminhão é grande. A carga é grande nas forras. Será que vai caber aqui nesse negócio? Vamos deixar aí o canal do Claudião também, a galerinha que quiser conhecer, né tio? Vai, vai. Está lá a visita para nós lá que a gente te recebe de braços abertos também, que nem nosso amigo tiozão gamer. É só chegar lá, se inscrever lá, se inscrever aí para escutar nós no... Positivo aí, Claudião. Está no Fiat aí, meu amigo. Positivo. E vamos o quê? Vamos desligar aqui e vamos carregar o bicho. Aí, aí, aí. Aí tiozão, tiozão, não escuta aqui a P, tiozão. Positivo, Claudão. Tem a P por aqui, que é SL. Bacanudo. Canaleta 148, tiozão. Positivo. Ae, galerinha. Olha a carga aí, galera. Olha... Olha essa carga aí, moça. Aí sim, o nosso amigo Passos mandando boa noite maroto para o Claudio Gamer. Boa noite, Passos. Olha essa carga. Salve, salve. Aí, Claudão. Aí sim, vai. Carrega aí que eu estou só de hoje. Ainda não chegou para mim ainda não, tiozão. Olha o que nós vamos carregar aí, galera. É um bagulho para a ponte aí. Carregando agora. Olha o concreto. Está levando uma viga, tio. Ei. Bora ali no concreto. Gigante. O peso desse bruto aí, tio. Quantas toneladas está carregando aí? Tio, já vai se matando aí para pilotar isso aí agora. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Trinta toneladas. Sim, tiozão. Carregando aí trinta toneladas de puro concreto aí. Estamos indo lá para Backers Field. Backers Field. E vamos que vamos, tio. Nosso amigo aí. Rambus Games, tio. Rambus Games está na área. Salve, salve, meu amigo. Rambus. Ele está bravo. Ele está bravo porque está travando lá tudo aqui. Ele está dizendo aqui que saco. Tem festa aqui na rua hoje e não é meu dia. Eita. Plancão lá na beira. Bem na porta do ramo lá. Bora entregar esse bicho aqui. Nossa. Bonito. Meu conjunto está bonito, hein, tio. Ficou top, hein. É, bicho aí. Olha o tamanho desse negócio. Ainda bem que as rodelas de trem aqui viram aí. Caramba, o painel é bonito. Esse painel acende à noite e fica tudo acesinho aí, tio. Azulzão. Chico. Chico. Chico no work, hein. Onde você achou esse brutão aí? Tem... É um lugar só que tem aí. Tem um vídeo aí. Hum... Aí sim. O carinho está disponibilizando. Só que o cara fez uma sacanagem, né. Por quê? Porque ele colocou o caminhão e fez um zip e o mod está aberto. Aí se você baixar ele e querer zipar, ele fazer um pacote, ele não vai funcionar. Ah, caramba. Aí o tiozão é pouco pra caramba. Aí já deu aquela ajeitada, né. Peguei um outro mod, abri o mod já com CSS, abri ele, passei pra RAR, tirei tudo que tinha dentro desse mod, peguei o desse daqui e joguei lá dentro, pudei o nosso pudei lá e o caminhão tá aí funcionando. Ah, por quê, tio moçando? Vamos com comentários, aqui chegou nada mais nada menos que ele, tio. Fred Gamer, salve meus amigos. Salve, salve. Passando pra aquele like como sempre. Salve, salve meu amigo Fred Gamer. O nosso amigo Floguei, o sonhador, quanto tá pesando o ATS? Quanto tá pesando o ATS? Deve ser aí se o jogo tá pesado, não. Quanto tá aí? Quantos FPS, tiozão, tá rodando aí, tio? Aqui tá 40. Aí sim, tá razoável, bom, né, tio? É mais pesado que o ATS. É mais pesadinho. Tem mais coisa também, né, cara? Esse trânsito, essas coisas aí, a cidade, né, cara? O trânsito aqui tá alto, né, ó. Tá muito estupido, vou dar uma baixada nele aqui. Olha só, cara. Ó, tá tudo nas ruas, estupido aí. Chegou aí Diogo Ribeiro Machado dizendo boa noite, tiozão Gamer. O Diogo Ribeiro Machado, boa noite. Esse daí é o nosso gerente da fazenda, Cláudio. É o gerentão lá que você falou, o homem que tá querendo jogar lá, né? É, vamos jogar. O gerente aí. Lucas, é o Luquinha aí, tio. Deixa eu dar uma baixada nesse tráfego aí que tá muito intenso. Tiozão Gamer, chegou o Luca aí lá dos Estados Unidos. Ô, Luquinha. Um abraço, Luquinha, meu sobrinho. Boa noite. Dizendo salve, tio. Salve, salve, Luquinha em rua. Ó o Invisível na área aí. Boa noite, tiozão. Boa noite, Invisível. Cadê você que eu não tô te vendo? Salve, salve, Invisível. Marim Gameplay, salve, pessoal. Salve, salve, Marim Gameplay. Tamo junto, meu amigo. Olha, eu baixei o tráfego aqui, hein? O bicho ainda tá pesado. Tiozão, escuta. Positivo, dá uma escuta aí. Tem a PPRV na canaleita 148 PSL aí, bacana. Tiozão. Copiado, tiozão. Esqueci até de mudar a máquina. É, pode ir não, tiozão. Aí o seu amigo passa aí, falando, bora. Bora, vovô, tiozão. Vamos entregar essa carga. Vamos lá, ó. O Ronaldão mandou aí um monte de carinha aí, tiozão, fazendo aquela carinha. Deixa eu ver. Que choro, saindo rindo, lágrima pelo olho. Tá dando risada de rir aí o Ronaldo Moreira. Olha só o caralho desse bicho. O Diogo, Diogo, Diogo Ribeira aí. Hoje cheguei cedo para acompanhar a live do tiozão Gamer. Opa, aí sim, Diogo. Tamo junto, meu amigo. O nosso amigo Marinho Gameplay falou que o dedo já foi no like, tio. Aê, aí tamo junto, Marinho, Gameplay. Tá pesado aí mesmo. Olha uma vigona dessa de concreto aí. Total. Olha o Tecmax aí, ó. Nada mais, nada menos do que ele, tiozão. É ele. Ele. Chegou ele. Chegou o cara. Tecmax na área, tio. Opa. Tô de olho. Olha o like, tio. Positivo. Tecmax na área. T.S.L. Salve, salve, meu amigo. Tecmax. Bem-vindo à live aí. Filho abraço. Sucesso, sucesso, Tecmax. Isso aí. Tamo junto. Nosso amigo aí, Fred Games, falando que a carga tá bruta. Tá bruta. Tá bruta. E aquele bi baroto no final, né, tiozão? É. Tá bruta. Aqui o negócio tá pesado, hein, ó. Ó. Opa! Chegou mais um aí na família do tiozão Gamer. Lucas RST. Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pela sua inscrição. Muito obrigado pela sua inscrição. Um forte abraço, tiozão. Aí sim, tiozão, sucesso. Vai aparecer já já aí pra vocês aí. O tiozão dançando na pele, hein. Dançando Macarena. É. Olha lá. Olha o tiozão dançando aí. Mais um. O tiozão vai dançar de novo. Aí sim, tiozão. Tamo junto. Lucas RST. Seja bem-vindo aí ao canal do tiozão Gamer. Vai aparecer mais um aí. Não deu tempo pro tiozão meu nome. O nosso amigo Claudio Gamer vai ler aí pra nós. Vai pra tiozão. Deixa com nós aqui. Isso aí galera. Tamo junto. Obrigado pelas inscrições aí. pelo live. O flogueiro sonhador perguntando pra mim quando. Tentacion. Opa, opa. É o XX Tentacion. Aí sim. Tamo junto meu amigo. É isso aí. Seja bem-vindo aí à live do tiozão Gamer. Sucesso hein tiozão. Sucesso. Hoje o tiozão tá funcionando aí. Ah, hoje a galerinha tá com perfil público, né tio. É. Nós tínhamos esquecido disso. Por isso que não tava aparecendo. Aham. Vamos ver aí o nosso amigo Fred aí. Carga bruta. Dope. Aí veio aí o nosso amigo flogueiro e sonhador. Perguntando pra mim quando vai sair a live. Ai ai ai. Gold. Tá nois. Quase que eu bato em todo mundo aqui. O Volvo cara que eu baixei lá. Ele tá fechando meu jogo. Vou ter que testar ele em outro mapa. Ou procurar no outro Volvo cara. Em breve a gente faz uma com o Volvo aí. Talvez a gente vai fazer de Scania 103 hein. Quase que eu empurro todo mundo aqui ó. Tá tudo parado aqui. Você bater com isso aí e afunda todo mundo. Ah, eu diminui o tráfego né. Tava no norte. Diminui pra 4. O FPS foi pra 60 FPS. Mas o trânsito continuou. Olha, olha, olha. Nossa tio. Intenso cara. Tá bruto. O Passos aí tá falando pra você. Põe marcha no bruto tio. Põe, mas olha o peso que o bicho tá puxando aí ó. Ronaldo Moreira soltou um monte de pipa. Pipa, pipa, pipa. Tudo no telado. E levou um light boot. Ih, tomou. Colou o brinco do nosso amigo. Colou. Depois o José Raniel. Que motorista ruim. Ô tio. Pô, eu desviei aqui. Não bati, meu. Aí, agora essa turma não sai daqui ó. Sou obrigado a sair atropelando todo mundo, cara. Aí, caramba tiozão. O Floguei só ia... Ah, Scania 113 é top hein, Claudio. É, mano. Jogar de Scania 113 do... 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 Fábio Contier, mano. Aí, como que eu saio daqui agora? Agora você se lascou. Você não abaixou o tráfico não, cara? Baixei. Flá 4. Ixi. Baixei desse jeito? Baixei. Ah, louco. É final de semana. No 9 tava entupindo. Eu vou virar aqui ó. Fazer o controle. Pegar a pista... De lá. Lá do outro lado. Preve fazer essa manobra aqui com esse negócio. O invisível. Que carga é essa, tio? É um... Um... Uma coluna de... Ponte aí, de veia dupla. Olha só. O Passos tá mandando sempre o raio... O pessoal aí pro caminhão, tiozão. Será que ele passa aí por essa... É... Tem errado? Essa... Coisinha vermelha e branca aí. Ah, tiozão. O piloto tá... Turista, né? É que tem uma bem do seu lado aí, cara. É. Mácil. Vai pegar o remoto. Olha lá. Tá vendo? Olha lá. Vai dar certo na... É, drone, né? Pode derçar aqui. Ele vira tudo lá atrás. Aí ela sai pro lado. Tá vendo? Não. Não é carro. Olha... A vida já para. Ah. É. Tá derrubando o negócio. Hum. Ele cai menos mal. Ele é com tem rosa. Então, galera, escreve aí no chat aí pro Claudão. Lê pra vocês aí as mensagens pra... Bebber. Tô deixando aquele like maroto. Não esqueça aí. Deixa aquele likeão. É 0800. É gratuito. É só sentar o dedão no like. Aquele like marotão. Pra fortalecer o canal do nosso amigo, parceiro, tiozão. É isso aí, galera. É 0800. Consegui. Aí, piloto é outro nível, né, mano? É só fazer o balãozinho ali, ó. Muita coisa esse farol desse caminhão aqui, ó. É de Xenon, hein? Mas não sei se tema aí. Aí, o nosso amigo Fred tomando um café assistindo o tiozão. O Claudio não. Tem coisa melhor. É isso aí, Fred. É isso aí, Fred. Fred Gamer. É, deu até vontade de tomar um cafezinho agora, hein? Sucesso, sucesso. Aí, o seu sobrinho, Lucas, falou foi difícil, mas saiu. É. E soltou uma gargalhada, tiozão. Eu tô levando aquele negócio embora, eu acho. Deve estar enroscado aí embaixo, hein? Hã? E o Passos. Passos tá dizendo que você é barbeiro, tio. Pois é. Barbeiradas do tiozão. Pois é, cara. Tiogo Ribeiro Machado, tiozão no volante, perigo constante. Claudio do lado, perigo dobrado. Hã? 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 É o Luiz, tio. É o Emanuel Luiz. É o Emanuel Luiz. Tamo junto. Daniel Android Gamer. Salve. Escutou, tio? O Daniel na área aí. Daniel Android, tiozão. Opa, Daniel Android Gamer. É isso aí. Salve, salve. Bem-vindo, meu amigo. Aquele abraço do tiozão aí. O Luiz Carlos FG Vargas tá falando, tiozão, manda o link dos mods, tiozão. Vou passar, meu amigo. O nosso amigo é o Gamer Oficial aí. Já lasquei o dedo no like esse lazarento. Aí sim. Quebra o dedo aí no like. É o Gamer Oficial. Chique do último. É isso aí também. O brother jogando. Salve, salve, tiozão. Ô, brother jogando. Salve, salve. Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pela visita aí. Nós estamos aqui na sofrência com essas cargas monstruosas do ATS. É um Gamer Oficial todinho, sem faltar nenhum pedaço. Deu risada. Cê tá doido. Aí sim, cê tá doido. E o nosso amigo Daniel Android Gamers aí, ATS, é o que liga. E mandou um é nóis aí também. Aí sim, tamo joão. Tá lá o farrozão de Xenão acesa agora aí pra clarear tudo, hein, ó. O brother jogando tá dizendo assim, tiozão, assim, ó. Dedo quebrado no like, já. Isso aí. É, dedo. Quebrou até um dedo com tanta força que ele deu o like, tio. Pode quebrar o dedo aí que o nosso amigo Claudio o game leva pro pronto-socorro. Opa, tiozão, tem dez dedos aí, galerinha. Senta o dedo no like que o passo levou um soco no queixo. Tomou, colou o brinco. Colou o brinco dele aí, ficou, ponteou, bambiou. Não sei se ele volta, hein. O cara bateu lá atrás na carga. O Nightbolt bateu nele e ainda deu um pito nele ainda, tio. É. Deu um gancho nele, falou, ó. Arroba Passos Marços Gameplay. E o Minurmaimangain falou, ó, fica quieto aí. É. Fica quieto aí, rapá. É, Daniel Androide Gamer sempre. O Lucas mandou uma mensagem, mas ele foi retratado aí, ó. Retratou aí, ó. Nightbolt não perdoa ninguém, pode ser sobrinho, pode ser tio, pode ser irmão. É, aqui é o Nightbolt que é treinado. O brother jogando, dando risada. E o All Game só digo uma coisa, Claudio. Adivinha o que é? Cê tá doido. Cê tá doido. É, só pode ser isso, Fred Game. Só pode. Só não pode quebrar o punho. É. Mas não tem problema não, que já tem dois que é pra isso mesmo. É, claro. Opa, aí o Daniel Androide Gamer deu uma voadora no like, deu risada. É isso aí, Daniel Androide Gamer, estamos juntos, meu amigo. Vamos pôr pressão agora aqui. Aí ele tá falando que o Nightbolt tá bravo hoje. Sempre, né tio? Sempre, esse Nightbolt é... Esse Nightbolt é de... O bicho é enjoado. Nem dia que ele fica de boa. Não, ele é... Ele é xarope, meu irmão. Ele é bruto, ele não perdoa não. Não, nem dia que ele chega aí enjoado, meu irmão. Aí o nosso amigo Passos tá falando que vai matar o Nightbolt, o robozinho maldito. O bicho colado, o bicho colado até o meu brinco, tá? Tá, tá, tem ninguém ali, tá? O biô, tomou. O El Gamer confirmou, né? Que é o Cê tá doido, com certeza. Só podia ser, né? Cê tá doido se fosse outra coisa. O Dereck Gamer mandou um rostinho aqui, com um sorrisinho. Aí sim. O El Gamer chamando a chamo o Sabu aí. Se precisar. Se precisar, nossa vida aí. É só chamar o Sabu. Chama o Claudião. Claudião te leva ao hospital. Mas primeiro deixa o like, hein? Se não deixar o like, eu não levo, hein? É. O Daniel Androide perguntando aí. Ah, calma aí daí. É. Quebra o dedo, depois eu salvo. O Daniel Androide, tio, cê joga GTA V, tio? Jogo. Aí sim, tio. O Zão Claudião também joga, hein? Mas joga um pouco de tudo aqui, cara. Aí joga de tudo. Mas só não joga dinheiro no mato. Ainda não. Ainda não. Porque não tem. Não tem pra jogar também, né, tio Zão? E se tivesse, não ia dar tempo de jogar. Ué, a carga é bruta. Rapaz, ainda bem que as pistas do ATS é tudo largona. Ah, senão não dá pra andar com isso aí, não, tio. Aquele mod que eu levei daqui pro ATS, fui testar lá, lá. Cara, mó briga. A rua é tudo estreitinha. É, já tem confusão aí na frente de novo. O nosso amigo El Gamer falou assim, ó. Vou indo, galera. Uma ótima live para todos. Top da galáxia. Oh, tranquilo, El Gamer. Muito obrigado aí pela sua visita aí, a sua companhia, meu amigo. Aquele forte abraço do tio Zão Game para o El Gamer Oficial 1. O Lucas tá falando assim, você joga em computador ou videogame? Computador. É, computador da NASA que o seu tio tem. É, você não faz ideia, hein. Sistema PX e tudo. Eu também tenho ele no videogame, no PS4 e no PS3. É o GTA V que ele tá perguntando. Tá. Com certeza, deve ser. É. Também tenho GTA no Xbox. Mas o meu Xbox é o 360 e tem ele no PC também. Tá pesando aqui. Aí o El Gamer tá cumprimentando o Fred. O Fred respondendo com o El Gamer. Tamo tudo junto, tudo amigo. Tudo mundo aí. Tudo fechado aí. Tá pesando, tá pesando, hein. Daqui a pouco volta pra trás, hein, tio. Tô pesando esse negócio aqui. Aí o seu sobrinho tá falando, eu tenho PS4 também. Aí sim, aí. Olha aí, Luquinha. Vamos jogar qualquer dia aí. Vamos jogar online, né, tio. É. Eu gostei daquele que o Tecmax tava jogando agora à tarde, cara. Não, eu não passei lá pra ver não. Que jogo que era? Eu vou ver depois lá. Ah, o nome eu não lembro não. Mas eu dei risada pra caramba. Pó barato. Tava preparando aqui, tá o caminhão, as coisas. E o bicho lá jogando lá e olhando lá, né. É tipo GTA, mas é japonês. Ah, tá. Não é? Ah, tá. Beleza. O Ronaldo Moreira tá dando aquela risadinha marota. O nosso amigo Daniel Android Games. Olha a configuração do meu PC. Ele vai mandar aí, galera. Vai mandar aí. Nossa senhora. Processador dele. Um ADMS FX6300. Placa-mãe Asus 8.GB de memória DDR3. Nossa senhora, tio. Tanta coisa aqui. Ah, é da NASA, rapaz. Fonte XFX 600V. É, é volts, né. Que tá o daV, reais. Nossa, cara. É muita coisa. Tanta coisa pra ele, né. Fui ver. Quase que eu entro aqui na... HD de 1TB. Case com LED azul para fonte lateral de acrílico. Placa de vídeo R9 270X e GB de 384 bits. Cara, eu falo o meu mais simples possível, cara. Pra isso ver, tudo isso aí é muita coisa. É chique, é barato. Tem coisa que eu nem sei que tem ali, cara. Top, top, top. É, o Invisível perguntando pra mim, Claudio, como vai ser a live de amanhã? E aí, amigo, talvez, talvez... Talvez ainda eu faça uma hoje mais pra noitona aí, eu vou pensar. Mas ainda não sei o tema. Talvez mapear com o Scania, com o logo do canal. Aí sim. A gente tá vendo ainda. Vai tudo depender da coragem. Mas amanhã seria... Ou seria essa manhã. Pra depois da noite a gente fazer lá, multiplayer lá no ATS. Opa! Já encostei em alguém aí. O Marcio está falando que é um belo... Que você é um belo Xenon, tiozão. É, Xenonzão aí bravo, hein? Estrago que esses caras estão demorando de mapa aí, então. Aí o Daniel dando risada. Aí valeu, deu risada de novo. E o nosso amigo aí, o nosso amigo Luquinha, aí tá falando que eu nem tenho computador. Aí vai, um dia tem, né, tio? Já tem, né? Opa! Mas tem um PS4, né, tio? É! Já tem um videogame top aí da Galáxia aí. Primeira geração aí, modernão. Chique do último. Opa, sensacional. Chique, chique. Vamos acender o farolzão alto pra ver se o Xenon é bom mesmo, ó. Eita, na clareia tudo lá. Vejo tudo branco. Ó o bolantinho aí, Claudio, ó. O bolante tá bonito, hein? Desenhando o bolante. Tô vendo as menininhas aí, assim. Nossa, tiozão, hein? Chique do último. Chique do último isso daí, tiozão. Ó, os postos aí, tudo com azul e verde. Nosso amigo, aí. Nosso amigo invisível, olha, não tive o carno ETS2. Oi, vou ficar no ETS2. Ah, beleza! Ele vai jogar mais tarde um ETS aí, né, tiozão? Vai ter aquela relaxada. O nosso amigo... É aquela jogatina da insônia. O nosso amigo Daniel Android Gamers, o narrador da Live Tem Canal. Ô, mani, é nóis, é. Opa, vale, hein? Põe aí, Claudio. Fazemos lives direto aí, tiozão. Lá é o tiozão que é o meu narrador oficial. Aí o meu canal, galera, quem quiser falar uma visita marota aí. Estamos aí. Vamos lá, o nosso amigo Claudio Gamer. Se inscreve lá. Chique do último lá o canal também, galera. Sucesso, galera. Sucesso total. Canal, canal Claudio Gamer, canal tiozão Gamer. Camelzinho aqui, pegava subidinha aí, tá apanhando com esse mesmo tudo aí. Se não for no embalado, né, tio? Se não embalar... É que não dá, porque eu tô bem aqui na... Quando eu tava embalando, encostou na... Na parte de entrar lá, encosta nesse guarde-rede de concreto. Ah, aí complica. Ah, pai, cadê a rua aí? Dá nóis. Fazer meio americano aqui aqui. Vamos que vamos. Ó o Radinho lá, o painel lá no painel lá. Só que tá de ligado. O YouTube não deixa eu escutar a música dele, não. O seu sobrinho tá perguntando assim, você faz live também, tio? Faz, aí. Ó, aí, ó. Tô em live. Tá em live. Tá o Alviver. Alviver. Alviver para todo o Brasil. E para os States. Para os States, para o mundo. Tiozão Gameplay. Play, play. Vamos lá. Tiozão Gamer. Ainda bem que não vinha nenhum caminhão do lado. Passos aí, gameplay aí. Tá falando para mim, tiozão. Precisamos jogar juntos, Claudio. Claudio Gamer, tiozão. Aí é só ver, né, tiozão? É isso aí, hein? Vamos lá, caminhão. Sobe aí. O Daniel falou que vai se inscrever no meu canal. Muito obrigado. Agradeço aí você. De coração. E espero aí você comparecer numa livezinha nossa aí para nós se divertir também, né, tio? Opa. Fica do último. O caminhão está arriando aqui. Aí eu ia descer e chegou outro caminhão lá atrás. Aí o nosso amigo aqui. Olha lá. Acabou de se inscrever o nosso amigo Correuzinho. Deu um grito aqui, tiozão. Ah, então sobe, cara. Não sobe. Eita lá. Pesou, hein? Pesou, hein? Vou deixar aí o meu muito obrigado aí ao nosso amigo aí, Daniel Android. Obrigado, meu parceiro. Seja muito bem-vindo. Do Daniel Android Gamer. O nosso amigo Fred. Tamo junto. Deixa eu sacar o nosso drone aqui. Isso aí, tio. Deixa eu ler a mensagem aqui. O Fred falou assim que está passando por um momento difícil na vida. E está agradecendo a felicidade de vocês, pois me trouxe um pouco de alegria. Que estava faltando, tiozão. Força aí, Fred. Ô, Fred. Aí sim, meu amigo. Tamo junto. Tem a força aí, cara. A gente não sabe qual é o seu problema aí, mas que Deus te ilumine, te proteja e que você resolva o seu problema o mais rápido possível, né, tio? Opa, o importante é não entrar em desespero e não entregar o jogo. Continue assim, firme e forte que dificuldades passam. São passageiras. Com certeza. Às vezes é um momento muito difícil, a gente dá aquela baqueada, mas tem que ser forte, cara. O Daniel aqui mandou pra mim um é nóis e o Luquinha está perguntando. Ele falou assim, tio. Ele está perguntando se você faz lives todos os dias. Sim, todos os dias. Só não faço todos os dias, porque tem dia que não tem como fazer, porque não estou aqui em casa ou quando eu estou lá na praia. Mas eu estou aqui todos os dias. E normalmente sempre nesse horário. É isso aí, tiozão gamer. Deixa eu só ver aqui, eu já vou voltar a ler, galerinha. Só um segundo aqui pro Claudião. Estamos chegando pra entregar, eu quero ver pra me entregar esse monstro aí, ó. Aí o nosso amigo Android aqui também mandou uma palavra pra ser forte pro nosso amigo aí. Fred Gamer. É isso aí, galera. Os que estão aí junto com os amigos aí. Sempre um fortalecendo o outro, deixando uma mensagem de apoio, né, tio? Deixa eu terminar aqui e já vou lá. Chegam as pincinhas marotas aí, meu irmão. Eee, sim, tiozão. Eita. Agora esses caminhões não passam ali, ó. Vai ver esses bootes desse jogo, ó. Esses bootes que dá raiva na gente, cara. Passar ali, ó. Aí você tem que ficar de 500 por bootes passar lá, ó. O Daniel tá perguntando pra você, o Daniel Android Gamer, tá perguntando pra você, tiozão, quantos negas de internet, tiozão? 100 negas. 100 negas. Aí eu, ai, eu dou valor a mim, é 5, tiozão. É 100. Aí 100 é nave que tem aí. 100 de down e 50 de up. Opa, o meu é 5 e... Ó, vou dar a volta lá atrás, esses caminhões não vão sair aqui, não, cara. Quando eu dou sorte, eu pego dois de update. É, o Fred agradecendo aí, obrigado, amigo. Opa, tamo junto, meu amigo. Amigo, tamo junto, tamo junto. Vou virar lá embaixo que esses bootes não saem pra esses caminhões dali, cara. É uns bootes lazarentos que nem vindo, ó. É, rapaz. Como dizem, ué, o Guerrecer tá doido, esses bootes lazarentos. Ficar cercando a rua aí. A do Lucas, ele tá falando que a minha, a dele é de 150, tio. Ah, lá é... E lá é 150 mesmo. Verdade, né? Para aí, caminhão, para aí, meu filho. Aqui... Fala 100, né, rapaz? Se é ir lá, você é 100, né? Dá pra confiar, né, tiozão? É, não dá. E agora? Onde que a entrega esse aqui é? Lá na frente lá, o retorno lá na frente, né? Rapaz, que ruim apertada. O passo floca dele, é de 200 MPPS. É, 200 mega lá, cara. Aí é firme lá. chique do uso meu bicho agora vou passar a freça o Daniel falou que a dele é de 50 mega e 5 de update tá deixando aquela mensagem invisível a minha aqui é 500kps roubando do vizinho ainda aí sim eu já fui sincero até demais aí sim ele é 500kbps 500kbps só ainda roubando do vizinho ainda pegando lá aquele hi-fi emprestado será que vai dar ali oxe e vai e vai vai acender não já passei do negócio aí não acendeu ainda não chegou ainda o passo está falando que o dele é send download e send update o upload caraca é bom hein tio o passo está falando que o dele é bruto aí é da nasa mesmo hein oh é da nasa tiozão dá pra fazer live hein live ao viber ao viber em full hd ultra hd tri hd dá pra fazer 4k 8k ver aqui como que está o trem ali rapaz esse caminhão é cumprido demais adnelson santos chegando na área boa noite a todos chegando dando aquele aquela voadora no like tiozão aí sim adnelson santos bem vindo boa noite meu amigo tamo junto tamo junto meu brother o nosso amigo daniel android gamers aqui chega até 100 megas mas é muito raro você tá doido você tá doido mano aí é chique hein vamos ver lá do lado direito lá que aquele espelho lá não tô enxergando nada aí o lucas tá falando tá difícil hein tá caminhão é grande de é falando que o caminhão é grande demais tiozão o bruto é grande vamos dar uma briguinha aqui no espelho aqui vamos lá galerinha vamos lá deixando aquele like maroto desfortalecendo o canal do tiozão gamer chega sem ter esse dedão no like aí sem dó se machucar nós leva pra upa vou ir pro lado de fora aqui que você não tá enxergado vamos lá aaaah ó por que ó agora eu vi ele tem a dó ali hein cara aí não vai o invisível aqui tá falando essas cargas articuladas é complicada mesmo pra cá vai lá a dolinha vira pro outro lado vira 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 aí o passos março do gameplay tá falando que ele gostaria de voltar com as lives porém tiozão ele tá falando que o pc dele é muito fraquinho ó dá uma caprichada no bicho lá é que tem uma internet tão boa né tio aí ó aí o nosso amigo a daniel android gamers ops tem mais mil megas aí sim hein aí tio tá difícil aí cara é com dólar mesmo tem que controlar a dólar que tá lá atrás vai lá o nosso amigo adnelson santos tá falando aí tiozão ah você tá aí com transformers ah aí está com óptimos prime disfarçado todo de preto aí porque está sendo caçado aí pelos pelos decepticons e os seres humanos se revolveram contra os transformers então ficou aquela batalha seres humanos contra robôs 's onde o nosso amigo óptimos prime e teve que se disfarçar esse quem como que aí tio nome seu caminhão e quem works o ótimos prime não peter bich né daí entra o e o cara acho que vai É quem manja, manja, né, cara? Vamos dar uma feitadinha na dollizinha lá. Vamos lá, vamos lá. Vende aí o negócio. Aê! Aê! Vamos entregar esse negócio aí. Quem sabe, sabe, né, tio? Com dó, né, osso, cara? Deu quanto? Só isso, cara, ó. Peguei ainda, multa por danos. Esse jeito eu fico pobre, né, esses jogos. Aí você não enriquece nunca. O Passos Marços Gameplay, boa internet, boa, né, tiozão? E Cláudio, estou sem condições no momento. Fique do último. Agora eu vou pegar uma outra carga, galera. Vou dispensar aqui o nosso reboque. Vou pegar uma outra carguinha. O Adnelson falando, o Cláudio narrando a cena do ETS, kkkk, kkkk. Mas é, mano, eu sou fã de Transformers, eu assisti todos. E sempre quando passa aqui no Telecine, eu assisto. Cara, assisto, se passar, eu assisto, cara, os dois, três seguidos. Então eu sei todos, cara. Desde o primeirinho até o último, que é o último Cavaleiro. Todos, todos, os dois últimos aí, sucesso. Ó, tem esse daqui que é três cargas. Esse, opa, peraí. Esse daqui, ó, eu nem me arrisco a pegar. Por quê, tiozão? É muito grande? Esse estilo aqui é um monstro de gigante. 90 toneladas. Nossa. Qualquer dia eu vou pegar ele aí pra dar risada na estrada, irmão. Aí sim. Ó, tem essa escavadeira aqui. Escavadeira não, o caminhão, né, moço? É da hora, hein, tio? O nosso amigo Daniel Android, tiozão, tá dizendo aí valeu pra vocês. Fica todos com Deus. Até mais, ô, maninho. Vai com Deus. Opa, tamo junto aí, Daniel Android Gamer. Aquele abraço, um bom final de semana pra você, meu amigo. Tamo junto. O Lucas tá falando que ele nunca assistiu, tiozão, Transformes, cara. Poxa vida, meu. Como não, louquinha? Ah, é sucesso. Fala para a sua mãe. E o nosso amigo... Leva ele pra assistir o Transforme lá, Daniel. É, o nosso amigo Adnelso também falou que é fã de Transformes. Eu sou fãzaço de Transformes, Adnelso também é, tio. É, né? E o nosso amigo Daniel Android nunca assistiu Transformes. Você acredita? Cara, eu não acredito, cara. Que Transformes... É a mesma coisa de perguntar. Quem nunca viu um Lagoa Azul, né, tiozão? É. Quem nunca assistiu um Lagoa Azul que passava todo dia na sessão da tarde? Hum. Só a molecada nova aqui não, mas a gente que é mais velho, cara. Vamos aqui pra Ushinari, aí a gente pega a estradinha aqui. Vamos pegar o nosso drone. Eita. Aí o Daniel falando assim, obrigado pra vocês também aí, mano. Vai com Deus. E o Passos tá mandando você pegar três carretas, tiozão. Tem um de três aí? Ah, aquele lá em cima lá. Tem um de três. Esse é um pack de cargas especiais esse daí? É. Mas ele não dá conflito com as cargas especiais do jogo? Você tem que desativar ela? Não. Não dá? Não. Pode colocar adicionado mesmo. Esse tem as três cargas aí. Ele é da oficina da Icine. Ah, tá. Vamos descer aqui. Agora vai ter que ir andando o caminhão até chegar lá em Itacai. Começo. O caminhão gigante. Vocês querem dedia? Vamos pôr dedia, né, meu? Que a noite não dá, né? As cachorrinhas tampradas. Tá aqui. Pôr dedia aí. Ó, ficou chique. O Lucas tá falando que os cachorros tão bravos. Ah, os cachorros tá tudo bravo aqui. Aí o nosso amigo Adnelso aqui tá falando que você é louco. Naquele tempo passava todos os dias mesmo. Enxurrava. É, mas era só isso, cara. Agora outro filme que passava muito também, cara. Era Lagoa Azul. O Rock passou no quadro, acho que com seis anos passando, todo final de semana. O Rock tá boa. O Rambo também. Lembra do Rambo, do SBT? Era todo final de semana no cinema lá do SBT passava. Apesar que pelo menos Rock... Rock é um filme bom, né, cara? Eu sou fã de Rock também. Eu gosto, cara. Assisti todos também. Assisti um amigo meu que me prestou um box com todos os filmes. Eu assisti tudo de novo, cara. Muito bom. Muito bem. Mas tem uns filmes aí que passava demais de repetir. Ah, esse Lagoa Azul é ruim demais, cara. Pelo amor de Deus. O que passou tanto que você falava antes do cara aquele... Com certeza. Ah, Globo tinha essa maninha que tupia a gente com o mesmo filme. Então, porra, vamos pegar. Tá logo ali na frente a nossa carlinha. Ali o... Caminhão monstro usa aí. O nosso amigo Fred aí, tiozão, tá dizendo que hoje, hoje... Live hoje, a meia-noite com o mapa da Hungria. Opa! Eu vi esse mapa ontem, cara. Ele é show, hein? Eu tenho ele, tiozão. Da hora. É da hora esse mapa. Da hora. Ele é bem pesadinho porque ele tem muito... Ele tem bastante casa, né? Bastante casa e carro na cidade. É. Você passa nas ruas, é caminhão, é carro, é máquina, é trator. Eu tô encostado nas calçadas. E as estradas estreitinhas. Depois que você sai na rodovia, tranquilo. Mas dentro das vilas, cara, é só na moralzinha. Mas é legalzinho. Eu já fiz live nele já, tio. Já? Já, já fiz. Faz tempo. Acho que ainda a gente não tava junto ainda não. Fazendo aí junto nas lives. Eu tô pra voltar pra fazer outra livezinha nele. Nessa versão do 1.33 eu não rodei, não. Aham. Não rodei no 1.32 com ele. Eu vi ele ontem. Eu tava achando o Big Mac com ele. Ele é... Ele tem cinco partes, eu acho, esse mapa aí. É. Cinco arquivos. É legal, cara. Show de bom. Mas eu apareço por lá, meu amigo Fred, meia-noite. Vai dar aquele salve, lascar o dedão no like. Ou... Você vai pegar de três cargas? Porque o Marcio, os passos, tá falando pra você pegar de três cargas, tio? Ah, agora eu já peguei outra aqui. Ah, tá. E o Lucas falou que eu já assisti a Maldita umas 500 vezes. Qual? Acho que é da Lagoa Azul que a gente tava falando. Ele falou que assistiu 500 vezes. Pô, cadê minha carga? Sumiu daqui, cara. Ai, cara. Roubaram a carga agora, né? Trocou por esse outro aqui, ó. Foi a barranha. É, o Fred tá falando. É verdade, Fred. É... Até pra sair da... O Fred tá falando assim, tio, que lá no mapa da Hungria, até pra sair das empresas é difícil. É difícil sair. É difícil entrar. Sempre tem um bloqueio, cara. Tem que ser bom pra manobrar ali. É que nem aquele Utopia lá. Tudo apertado. Vamos pegar outra carga aí. Que sumiu o trator lá. Ó, roubaram o meu trator, cara. Cara, você tá zicado com a roupa cá. Ah, eu sei porque sumiu. Por quê? Porque eu mudei o horário aqui, né? Ah, então... É verdade. Tinha que ter pego ele primeiro pra depois mudar o horário. Mas vamos lá. Vamos ver se tem aqui onde nós estamos aqui. Esse de três eixos. Eita, lá em cima. Aqui embaixo. Olha, tem um lá onde a gente tava, cara. Agora esse daqui é monstro. Esse silo aí gigante. Pega ele, tio. Cê tá doido. Vamos, pô. Vai, só manjar, ó. É um carguinha boa, cara. Pega pra não ir dar risada, pra não ir ver. Rapaz. É muito ruim pra levar? Pega, tio. Ó, eu vou pegar pra vocês verem. Se começar, dá problema. Abandona ele, pega outro. Não, eu quero ver o tamanho desse bicho. Eu vou pegar aqui, que é bem pertinho aqui, ó. Rurão, em Rurão. Vamos lá. Vocês vão ver o tamanho desse monstro. É, Rurão, né? Ô tio, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Esse mapa que você tá jogando, você falou que é uma continuação do mapa original, né? Mas você precisa fazer um outro? É, tem o original e ele. Então, mas você não precisa? Ó, Viva La França. Viva La México. Mas você precisa fazer um outro perfil? Ou você só entra no seu perfil normal e ele tá lá, ele aparece lá no canto lá? É, você coloca ele como mod lá, ele vai aparecer lá no canto. Qualquer perfil. Não, eu pensei que você tinha... Precisa ser um específico pra ele. Ah, tá. Eu pensei que você tinha que fazer um perfil pra ele. Você continua com o mesmo perfil? Ele entra com... Não, não, não. Ah, tá. Mesmo perfil. Ele só aumenta a expandir o mapa. Ah, sim. Beleza. Deixa eu ver aqui. O Lucas falou, valeu, tio, vou sair daqui, depois eu volto. Vai tomar um lanche lá. Vai no McDonald's lá nos States lá, vai comer um sanduba. Isso aí. Vai lá no McDonald's. É, vai ligar, vai entregar pra ele ali. Aí o Márcio os passos aí tá falando pra você pegar o silo mesmo, tiozão. Ele quer dar risada aí. Ele quer ver eu batendo esse negócio. O Márcio é fogo, ó. Ele gosta de ver o tiozão sofrendo. Ai, ai, ai. Eu quero ver pra você... Vocês vão ver o tamanho desse trem. Agora nós vamos ter que descer aqui andando. Porque aqui o... As empresas não ficam na cidade, cara. Todas as... Não é que nem lá. No ETS, você entra na cidade, a empresa tá dentro da cidade. Tem. Aí você faz o voo pra cidade, aí tem que ir andando o resto do caminho. Vamos lá. Vamos buscar o silo lá. Vocês vão ver, rapaz. Vocês vão ficar com dó do tiozão. Olha que vocês veem o tamanho do negócio. Eu tô com dó desse caminhão puxar aqui. Olha o trânsito, cara. E olha que eu baixei, hein. Rapaz. Tá cheio, tio. Não precisa entrar, cara. Senão os caras não param. Para aí, velho. Para aí, bolsa. Tá... Só que você parou bem na minha frente. Ah, agora de dia dá pra vocês verem. O vidro do caminhão tá aberto, hein. Ah, amei, tá. Ah, dá pra ver. Aqui por fora, panela. É, dá pra ver aqui, ó. Olha o tiozão lá dentro, lá. Eeeeh... Chique do... Chique do bacanizado, hein, tio. Vamos lá buscar esse monstro aí, pra essa galera ver que o bicho aqui é doido. Ah, aquele ali, nem aqui no ATS que está em larga, é difícil de andar com ele. O nosso amigo Fred falou que o gráfico tá muito bonito. Você tá louco? Tá chique. Agora eu baixei lá o... O gráfico lá que tava no 9, coloquei no 4. Agora tá rodando 60 gravado. Ah, esse aí tiozão, o Passos tá falando que vai ver se puxar esse silêncio e só vai dar muita risada, hein, tiozão. É, ele tá doido pra isso mesmo, pra dar risada. Todo mundo aí vai cascar o bicho. A hora que vê o tamanho do negócio lá que nós chegasse, aí a mão fala, bicho, pai. Tá lascado. Vamos lá, vamos buscar o bicho. Tá chegando. Rapaz, esse parasol é muito grande, mano. O camelo vira pra baixo e você não vê nada na frente. Tá rodando ali, tá rodando ali. E aí, cara, você vai parar, vai deixar o tiozão passar, não vai? Eita. Vamos lá. É muito baixa, cara. Oito baixa é muita baixa pra cabeça. Muita baixa. Muita baixa. Pra se perder tudinho aqui. E aí, meu filho, você não vai, não? Dá um corte aqui nesse maluco, velho. Não tem ninguém me deixando parar, velho. Ah, eu fiquei parado. Aí que tá noz. O cara doido, rapaz. Dá pra bater aqui no vinho aqui, deu a brilhão. O cara anda aqui, hein, meu irmão. O cara anda aqui, hein, meu irmão. Ah, você que fechou o cara, eu já tava na pista, hein, meu. Freio, ó. Jogou o cara longe, pô. A lateral do caminhão não é freio, não, meu. O Passosmarco falou que é a segunda vez, tiozão, que você vai pegar uma carga aí, ele vai ficar aí dando risada aí. É, deu risada na carga que eu levei pro ETS pra fazer o teste lá. Só que lá no ETS ainda não tem empresa do tamanho pra pôr essa carga. Aí tem que pegar aquelas que é tipo fazenda, entendeu? Uhum. O espaço, né? É, porque não cabe, cara, é fosso. Mas essa daqui ainda é maior que a que eu peguei lá no ETS, né. Peguei lá era o Silo. Já estamos chegando, 65 quilômetros. O Bruno tá 160 quilômetros quase. Caramba, tá? Tá voando esse bichão aí, tiozão. Vazio, ele vai que é uma beleza, não. Vamos ver com a carga aí, vai andar 10 por hora. Vamos ver com a carga aí, vai andar 10 por hora. Já tô vendo ela andar aqui, lá no horizonte, lá lá. Eita, rojão. Eita, rojão. Eita, rojão. Eita, rojão. Eita, rojão. Eita, rojão. Você não acompanha. Você torce, mas você não é muito de acompanhar, cara. É assim. Não, eu, cara, não perco o jogo. Não, não. Não perco. Meu pai que vê, né. Aí vira e mexe, aí manda... O verdão entrou em canto. Aí eu, beleza. Entrou aqui no ETS, que eu não ETS. Olha lá, chegamos, hein, garoto. Vamos ver o tamanho desse bicho aí. Se liga, olha ele lá no cantinho, lá. Olha lá, o tamanho do bicho. Os caras querem me matar, olha o tiozão que precisa se carrega. Olha lá, só a pontinha dele ali. Não chegou pra mim, velho. Vamos pegar só pra vocês verem, cara. A surpresa que é esse negócio. Vamos lá. Isso é grande, caraca. Rapaz, o bicho é grande, hein. Olha o tamanho disso, ó. O cara quer matar o tiozão, cara. Esse cara não tem força, né, tio, pá. Vai aí. Até soltar o drone aqui pra mostrar o que você vê. Ó. O tamanho desse monstro. O tratorzinho. É. Olha, a outra carga que tá do lado ali, nem peço, nem existe. Olha o tamanhozinho aí do boiadeiro aí, cara dele. É isso. O cara vai ter que ver o tiozão sofrendo, mano. É, hein. Vai lá. É, velho. Porita. Sai de um boi. Vai, Camel. Só vê, ele tá aguentando aí com você, velho. Tá vendo? Mostrinha aí pra você. Mostra aí. rapaz, é grande olha a diferença do boiadeiro a gente vai ajeitar daqui o caminhão caiu lá no buraco olha onde eu caí, não estava vendo olha onde eu caí no caminhão olha a gente vai apertando vai tem que pôr vamos caçar aqui caçado olha onde você caiu dentro do lag aqui de longe isso aí, namorado olha isso, vamos lá aí o Diogão aqui já mandou aqui, já falou assim, já começou bem já viu que o negócio não vai dar certo está aí dentro do esgoto aqui, cara, com o caminhão olha o tamanho disso está doido nossa, olha o tamanho dessa carga você vira aqui, pegou de ele cair lá, olha no retrovisor lá onde vai olha o tamanho desse está vendo esse Diogão dele aqui na frente, tem que dar de onde você vai virar E aí, não vai puxar. Vou colocar aqui no pesadão. Meu rosto, tô lá atrás, ó. Não dá nem pra ver a minha rosto. Olha lá. Nossa, olha aqui. É aqui, vai ter que largar esse trem aí. Não vai dar não. Pegou aqui uma coisa aqui, ó. Nossa, puxa. Pegou ali na sequinha ali, ó. Vamos ver se não vai bugar assim. Vamos soltar ele aqui, ó. Deixar ele aqui assim. Pegou no bugar. Olha que é muito grande. Olha que cair no chão. Vamos ver. Tá, tá cheio. Que que é isso, tiozão? Ainda com esse trânsito maluco aí Vou baixar um pouco o trânsito aí, precisamos poder sair Vou botar no dois Fala um oi aqui pra todos aqui Oi gente Oi, tudo bom? Eita, passa aí cara, senão vocês vão perder a frente Isso sim é carga hein tio, cara Vou lá na cozinha tomar uma água e já volto Vai, 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 vai pegar no foco Eita, já pegou ali Não dá cara, essa carga aqui não tem jeito Isso aqui é carga de maluco Não tem chance É, vocês não podem fazer xixi aqui não Roscou em tudo aí Pode passar xixi Olha só, a gente pegou ali Não dá não galera O Fred Gamer mandou um oi Garotão aí, o Fred falou oi para você Oi Aê, vamos desistir dessa carga aqui não dá certo não Essa carga aqui não dá certo não Abandonar Ela não vai conseguir andar com ela não Tem uma menorzinha que dá Essa daí não dá não Vamos ver o que tem aqui pra nós aqui Vamos ver o que tem aqui pra nós aqui Pegou uma menorzinha aí né galera Isso pega só tem que tá Olha esse menorzinho aqui é suave Aqui lá não dá não Aqui perto aqui Então é essa daqui Vamos pegar essa de três eixos aqui Não, espera aí Agora é muito grande Agora é viagem de doido Essa outra aqui Vamos dar uma dormida pra ver se Chegou aí Mara Souza Oi tiozão, boa noite Oi Boa noite Vamos dar uma dormida pra ver se melhora aí a carga A descarga Vamos dar uma dormida pra ver se ele está levando Criar uma bota aqui Criar uma bota aqui Criar uma bota aqui Não bota aí néel Ah, não bota aíTO não, meu irmão O que é isso? O que é isso? O que é isso? a maior distância rapaz tem nenhuma perda onde a gente está aqui vamos pegar essa daqui sai lá do Arizona Phoenix é dois eixos pegar essa pequenininha aqui vamos lá com Arizona em Phoenix estamos já no Arizona estamos em Phoenix Robert Sousa Roberto boa noite Claudião foi molhar o bico é acho que é pra lá boa noite boa noite aí Robert Sousa Bebeto salve salve seja bem vindo a live do nosso amigo tio são Gamer é a Mara Sousa aí você já falou com ela tiozão mandando boa noite boa noite boa noite é isso aí galerinha tamo junto aí tomar uma aguinha chupar uma balinha né tio aham curtir a live do tiozão Gamer aqui opa entrando direto sem pegar a caixa igual pv1 só tinha bitrem não tinha o de 3 opa acho que dá pra mudar aqui pra 3 aí ó ó tem 3 deixo aí ó vocês querem 3 ou 2 ah quem queria 3 era o passos né cara aqui cuidado com essas opas da xixi aí aham deixa eu ver sai daí pegar esse azulão aqui ó firma pegar o bicho 3 eixo hein já tá dando dano aí nem cheguei ah ixi fugou tudo lá ó ele não cabe aí cara vamos pra oficina que ele ele vem gata em nós vai fugar na oficina os caras faz os mods e coloca em lugar que não cabe aí fica difícil vamos ver se vai bugar aparecendo a oficina lá bugando tudo Robert tá oferecendo aí tiozão perguntando quem quem servido aí tiozão comeu um bife acebolado e uma cerveja bem geladinha aí ó ah que esse calor uma cerveja gelada desce que desce gostoso hein tiozão ah o bicho ficou enroscado lá atrás lá ó os caras só querem que o tio já pegue essas cargas pra cuidar trabalho não sei não só querem lascar com o tiozão ninguém quer facilitar sua vida não tiozão agora pra encostar essa carga não sei lá não sei lá que cabe aqui ela não sei lá que cabe aqui não sei lá que cabe aqui vou sair daqui com ela tranquilo suave mas não sei lá que cabe aqui olha aí 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 ficou torto aí o último lá atrás olha aí olha aí Essas cargas dá trabalho, hein? Nossa, é que tem que pegar essas cargas Só pra dar trabalho Aqui não tem saída não, tá tudo cercado Cadê a Mel? Você sabe? Desceu Não tem saída aqui não É uma rua aí pra fazer Gente, ficou torto lá atrás As cargas aí é muito grandes Vamos ver como que tá aqui atrás Vou tá na contramão, aí não tem perigo Eu tô vendo aqui de frente O Robert aí tá falando que tu está com azar, tiozão Você não tá com boa sorte hoje aí Essas cargas é muito complicadas Os caras estão querendo matar o tiozão aqui Aí, agora foram Na contramão Olha o tamanho desse trem Esse é o verdadeiro trem Esse cara, faltou o Leonardo pra falar É, olha lá Esse é o trem Fácil, cara Olha que não vai entregar isso Pior que é longe Eu acho Ah não, mano Ah não Tá vermelho? Tem uns brancinhos ali, mano Agora Tem que ir assim Quem vai eu vou Olha a hora que eu vou os caras Olha a boiadeira aí A boiadeira passando cheio de boi Olha a boiadeira passando cheio de boiadeira Para aí 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 Aqui é bruto E é pesado Imagino Olha a boiadeira passando cheio de boiadeira Lá no retrofírito Eita Esse é o trem, né Caramba, tinha o que é peso disso O caminhão está 108 toneladas O caminhão tem que ser bruto Para puxar isso aí Olha, tem que ser um interview De um motor de 2D Um cavalo Então aí o motor de uma locomotiva 78 toneladas Coitado do bicho Rapaz, e o trânsito não baixa não Não funciona Não é de trânsito aí não 662 km Tá bruto O chão só Pesado 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 para esse coitado Tem que ter potência no truco Tem que ter potência no truco Olha que a estrada aí Agora ele dá para estudar Pesado Pesado Só naquele jeitinho lá, hein? Isso aí, hein? Deixa eu acompanhar a curva da ganeira O Fred tá falando assim, você tá doido, tá muito bravo com o volante, dando risada, tiozão É, que eu tô ficando bravo com esse vídeo Aí o nosso amigo Robert aí falando assim, que essa carga tá melhor do que aquele tubo gigante que você pegou e o caminhão não aguentou, tiozão É, aquele lá não dá não Essa pelo menos tá dando pro tiozão puxar Ela não dá pra andar não E agora pega a pista aí, ó Balou, vai embora Só não entrar ninguém na... Eita lá, tô soltando o rojão porque o tiozão conseguiu sair com a carga É nóis Tô comemorando aí Que eu vou larguer aquele cinto pra lá Lazarento, né tio? Cinto lazarento Quem é que anda com aquilo, cara? Acho que na vida real não dá pra puxar aquilo lá, né cara? Não dá nada, né? Dá pra puxar, mas tem que ser aquele com dois caminhão Dois caminhões mesmo, né? E atrás, o de trás controla a parte de trás do caminhão virando Sinal não vai Se você não tiver um eixo ali atrás dobrando ali, você não consegue virar em nada O Fred tá falando que é tiro, tiozão Tá falando, bicho, é tiro? Tiro é metralhador aí, cara É o pessoal lá Se fizer tatatatá Pum Aí é porque explodiram, mano Já vai ter que ficar de tensa as putas Os caras estão explodindo de banco por aí Vixe Vamo lá, meu Deus Peguei embalo aí Ainda bem se fechar aqui embalar que você fez, eu vou te falar Sucesso, tiozão, quem chegou na área aí Nada mais, nada menos que ele Mucca Gamer, deixa lá aquele salve, marotão, tiozão Meu amigo Mucca Gamer, bem-vindo Obrigado pelo seu salve E muito obrigado pela sua visita na nossa humilde singela live É só aí, seja bem-vindo aí, Mucca, na live do tiozão Gamer Na hora que tá embalando, entra o caminhãozão na frente Ramos Tá ouvindo o Ramos aí, tio? Não Tá falando? Tá falando, tá falando aí Fala aí, Ramos, de novo Tá baixo Tá ouvindo, Ramos? Tá baixinho, tem só um... Eu aumentei o volume dele aqui, mas Tá baixo Tá baixo Ah, mas a gente tá te ouvindo, cara Ó mesmo, mas tá bem, não tá Tá sumidão hoje, Ramos, sei, o Leonardo É Eita, é Tá, é Tá, é Deixa eu ler pra você, tio, pode deixar Aquele tubo são necessários 10 milhões, 10 caminhões, mas aquela carga da vida real são mais de 50 eixos É É, eixo pra mais de metro É, cara, quando eu passo aí, às vezes passava ali na descida da enchente, tinha uns caminhãozão aí com uns... Que nem o Roberto tá falando, eixo pra mais de metro É, fica parado ali no pé da serra É, porque daí eles fecham a enchente inteira, né, cara, pro caminhão poder descer Ou, não sei se pode ir pela imigrantes, eles fazem isso Lá, a imigrantes fica ali, depois do pedágio É Tem a rodoviária, eles param em frente lá e ficam lá, ó Aí o batedor vai lá e fecha, aí eles conseguem andar com aquele trem lá, cara É, senão não vai nada É, umas rodinhas bem pequenininhas, né, tio, mas é um monte, cara Parece uma centopeia aquilo ali Parece roda de carriola Isso Ah, tá embalando, hein Olha o trem, olha o trem Segura o trem É o trem passando ali O K-Gamer tá pedindo pra você mandar um salve, tiozão, para Arasatuba São Paulo O meu amigo Muka Gamer, um salve pra Arasatuba São Paulo, abraço a todos de Arasatuba São Paulo, tamo junto galera Saiu, sai o Muka Saiu, sai o Muka Gamer, pra Arasatuba São Paulo, sai o Muka Gamer, pra toda galerinha de Arasatuba, interior de São Paulo E aí, querido Chique do bacana e dar Exato Exato total, tiozão Tá embalando, noventa e seis já tem lá no ponteiro Vamos grudar, parece que é um arroz na frente, você tem que grudar no freio, hein? É, e vai passar por cima. Vai passar por cima. Consegui colocar a décima cesta aí no bicho, vamos embora. Vamos tomar mais uma olhadinha aí por fora do freio, olha lá. Bonito por fora, hein? Essa carguinha é bonita, né? É bonita, porque é treta, né, cara? É, é. É o Ramos aí falando, hein? Eu não tô escutando ele. É, eu escuto ele bem baixinho, mas bem baixinho mesmo. Ó, Ramos, a antena do rádio pro lado certo, meu. Torceu a antena do rádio do nosso amigo Ramos Gamers. Quase tá pouco, hein? A antena é bom que as verginhas é rápidas. É curta, né? É. A sua pizza, ela tá esfriando, tiozão. A galera tá comendo, né? Ah, a mulher já ferrou duas vezes lá, então. É, é. Na próxima vem com a... Na próxima vem com a vassoura. Daqui a pouco eu chego lá, tá só os papelão, tá? Vai, cabelo. O nosso amigo aí... O nosso amigo aí... Robert tá falando. Eu estava levando uma... Uma carga grande no ETS2, no multiplayer. Eu tava quase chegando em Maringá. Aí passava um cara buzinando, gritando. Olha o trem. Eu caí na risada e bati o caminhão. Que raiva. E o nosso amigo aí, nosso amigo Fred Game, tá muito top. O caminhão com três... Com os três... Com os três... Reboqueta aí. O tiozão tá puxando. Três doleta, velho. Olha esse doleta aí, ó. Esse daí eu quero ver quem dá ré nele. Esse é... Sistema Bruto. Falar pro Calvas, põe esse daí sem sair de dentro que é, hein, minha filha. Esse é difícil, cara. Esse o Calvas não consegue não, pô. Ah, esse daqui... Esse não dá, pô. É só entrar de frente com a câmera externa. Interna. Show de bola que passou ali, ó. Ele tá bem, só bem. Esse está... Estagando. É. Ó, neguinho. Mortado. Aí vai pro nosso velho EPS. Ó, ó, o carro. É cara aí, velho. Vai pro nosso velho EPS numa linha brasileira. Aí você vê Fusca. Fiat. Brasília. Kombi. Ainda... Ainda... É que ele tirou, né? Do E-Ratzen é aquele Fiat que ele colocava quebrado lá. Ficava andando devagar. Escaleta na rua. Lembra? Lembro. Pegava aqui, parava e quando ia ver tinha um vinhetezinho lá pro piso, cara. Lá na frente lá. Aí eu achava legal, cara. Ah, era legal. Eu achava bacana porque dava um pouquinho de... O duro é quando você pegava aqui a piso de uma mão só, né? Não, aí você tinha que ter a paciência. Ah, deixa eu ver que o nosso amigo Robert Claudio vai ter live hoje ainda, cara. Passa aí, meu. Fica com esse Mustang aí, senão eu vou atropelar. O Robert ainda não sei, cara. Tô aqui analisando, pensando com meus botões. O que eu faço, cara? Se eu jogo, se eu não jogo. Se eu joga em volta. Não sei, cara. Tô pensando aqui. Mais uma live, Alvajor. O Vival e a cores para todo, tudo mesmo. Para todo o Brasil e o mundo. Isso aí. Fala. Está mandando sua live para as galáxias. Aí eu fico assim emocionado, assim. Aquele fiado da mãe do Claudio terminou a live. Eu entrei e é um fiado da mãe. Não pode uma coisa dessa. O cara me faz uma live de uma hora e meia. Por que você vai, pai, a tarde? Ele fica... Estou trabalhando. Estou trabalhando desgrabado lá. Ele fica bravo, rapaz. Eu quero participar. Eu quero jogar com você. Nosso amigo aí, Robert Moreira, falou. Vamos ver, tiozão. Aí sim, hein. Robert ou Ronaldo? O Ronaldo. O Robert lá em cima. O Ronaldo Moreira. Eu juntei um pedaço de um com um pedaço do outro. Olha o trânsito agora. Eu baixo o trânsito e o trânsito está rente, cara. Isso é uma coisa incrível. Se colocar no 9 de novo agora, para a estrada. Ah, para. Vamos chegar lá. Olha lá a temperatura que está aqui. 36 graus. Será que dá calor aqui também? Está aparecendo aqui. Porra. Gente, aqui só. Olha o nosso amigo aí, Robert, falando aí. Deixa eu ver o que ele falou aqui. Cara, que vontade de ter um celular G8. Opa, eu também. Um J, né? Um J8. Também queria, hein? É, um J8 aí é sucesso. É coisa top da Galáxias. Não, o meu até que não é ruimzinho, não. O meu dá para o gasto, cara. Para jogar um joguinho até bacaninho aqui. O meu é o G5. O meu é o G6 aí. O meu é o seu Motorola G6, tio? É. O meu é o G5. O meu é o G5. Mas é bomzinho, cara. É bomzinho. O meu é o... Acho que é o G5. Não, é o G5. O G6 é o novo agora. Não, é. O seu é igual ao meu. O G5. É o G5. O G4 processador dele. É. É bomzinho, cara. Dá para jogar. O meu aqui, cara. Eu coloco o jogo aqui. Tem o jogo de 1, 2 GB aqui no celular. E ele segura bem. Não trava. Não dá nada. Segura. Roda de boa. Eu cheguei a ter, cara. Mais de 20 jogos. Tudo jogo grande, hein? O PUBG Mobile ele joga legal também. Claro. Eu jogo aquele... Delking Dead. Aquele... Eu jogo... Delking Dead. Eu jogo... O Sin City. Eu jogo outros jogos aí. Que são grandes aí. Roda sossegadão. O Sinuca 8 Bull. Aquele é da hora. É o Pinuquinha também. Para falar mesmo aqui. Joga Sinuca, hein? É. O nosso amigo Ronaldo está falando que a sua voz está baixa. Mas para mim eu estou ouvindo você. Normal. A minha voz está baixa? E agora... É que o som do Prex aqui está baixo. É. Hoje eu... Positivo. Estou aumentando. Boa noite. Melhorou aí. Boa noite. Olha aí quem chegou aí no... O Peixe. Na canaleta. Que o Zona escuta. Que o Zona escuta. Positivo. Na escuta aqui. Que é a P operante. Aqui o Zona canaleta 1.4. 8. É um... Opa. Que o Zona... Estou na... Estou na frequência errada então. Ronaldo Moreira. Agora está melhor. Vou deixar o Léo ler um pouco aí, Léo. Porque ele está precisando treinar um pouco. Ele está destreinado. Chegou com o gajo todo aí. Chegou lendo o nosso amigo Ronaldo Moreira. Chegou falando brava. Eu e o catena minha aqui. Que isso, Cláudio. Vai. Vai lá. Manda bala aí, Léo. Esperar os comentários. Cheguei agora. Está dormindo até agora. Pelo amor de Deus. Manda. Chegou no churrasco ali. Olha, tio. Churrasco. Nem convidou nós. Nem chamou nós. Falou nada. Agora que está com a moça cheia. Vem aí. Caralaca de churrasco. Albert Sousa Bebeto. Eu não jogo. Nem Oaken Dead. É, traduz. Agora, complicou foi. Aí, falou assim. Português, os mortos que andam. É, o The Oaken Dead. The Oaken Dead. Oaken Dead. É sério, né, meu? É sério, The Oaken Dead. Vai ver a da hora. Perco também, não. O Lazarento está fazendo live, tiozão. O Lazarento está lá? Está. Chegou a notificação agora aqui. Ah, dá. É possível fechar. Vou lá lascar o dedo no live dele lá. Vou abrir uma outra abinha aqui. Olha, vai, Leandro. Vou dar um salve. Tranquilo. Do nosso amigo L Gamer. Olha, tiozão. Eu achei que estava jogando no ETS. Que eu vi a carga que eu tinha no ETS. Era essa aí. É a testa. Essa de três coisas aqui. É difícil manobrar, tiozão? Ah. Essa é difícil manobrar? Não. A câmera aqui atrás tem mais engatos aqui nessa nônia de trás. Dá para engatar mais um punhado aqui atrás. Aí vira um trem mesmo, como vocês viram. Aí viram o trem, né? Não é, Tizão? É. Salve, salve, rapaziada. Se você não é inscrito, já se inscreva. Já vai deixando o like. Vamos compartilhar a live, hein? É isso aí. É isso aí, estamos juntos. Fala esse truco aí. Aí sim, tiozão. Um trem da hora. É, 108 toneladas. Se quiser para o... Sobe aí, meu filho. Que logo ali na frente é uma descida para você relaxar, descansar. Ela está pegando fogo lá embaixo do carro, né? Olha lá o carro, né? Tô vendo só as luzinhas acesas, só, Tizão. É do que dá a carreira atrás? Agora vai embalar, agora vai embalar, hein? Agora é assim, tiozão. A gente está sofrendo para puxar, não sei que ele está com as toneladas. Mas de lá tem mais coisa lá. Tomou a carga do carro. Robert... Robert Souza Bebeto. Se eu estivesse naquela série, mataria o Inga. Iria vingar o Carly e o Glenn. É. A série aqui é top. No último. Oi. Esperar para a internet não dar aquele susto de novo, não tem aqui. Hoje ela está mais firme. Tá ok? Hoje a internet está mais firme. Parece, pelo menos. Galera foi gravada, eu até ouviu um susto. O pessoal não está roubando, né? Agora está tranquilo. E agora está. Agora está você mesmo, para analisar, né? Aí está de boa. Aí você fica prestando atenção, o pessoal chegar e começar a cair, filho, você já descobre já, né? Aham. Vai, moçada. Vai, porque esse bicho aqui não aguenta subir, não. Se não subiu com aquela de 60, vai subir com a de 100. É, ele vai para trás. Ele vai para trás. Solta o drone. Solta o drone aí, que a galera está lá para trás, buzinando. Olha o solzão lá, se escondendo atrás aí. Meu lenço. Vou ficar um pouquinho torta, que é a última para pegar lá no negócio. Deu certo. Mukha Gamer, ainda estou aqui. Opa! Mukha Gamer está na área ainda. Isso aí, meu bem. Aí o Mukha Gamer perguntou se é multi-plates, não? Aqui? Aqui é offline. Ó, estamos no offline. Estou chegando aí na parada, aí a pista parou o cara aí, ó, com a garra aí. Estou chegando, dando uma de playboy aí, com um quadro. Aí, olha o trem, ó, que está vivendo lá atrás lá. Debaixo do negócio. Robert Souza Bebeto Claudio me ajuda a entrar na série The Walking Dead pra me matar Quero me vingar O Glenn e o Barba Ruiva Que esqueceu o nome Ele tá falando do Do The Walking Dead É Deixa eu ver o nome do O amigo agora que tá bonzinho Rapaz, não dá Tá muito bonzinho, ele se redimiu agora Ele no final da série lá Da primeira parte da nona temporada Na hora que ele saiu ali Ele não vai fugir, ele não vai fazer maldade Vocês vão ver só, vai ser uma surpresa Vai acontecer Com certeza, porque não sei se você assistiu ainda Eu já assisti Beleza, não vou falar não Não vou entregar aí a paçoca E a galera fica nervosa comigo É bom É bom É eu assistir Assisti O Barba Ruiva lá Aquele carinha lá É o cara que fez o Caruso lá Na série Todo mundo odeia O Cris Pra quem não sabe, galerinha É o... Caramba, o nome dele Tá na ponta da língua Pra mim falar E eu não tô lembrando o nome dele Ismael JFM E aí, beleza? Opa, salve, salve Ismael JFM Tranquilo Bem-vindo aí Falei errado, Ismael JFM É JFM Tava hoje a tarde na live do Claudio A bala com a gente lá Seja aí, muito bem-vindo Foi chegar bem no finalzinho, né? Pelo jeito Falta cem quilômetros Pra nós entregar Esse... TRI-TREM Ó o radarzão Isso aí Fala, Camel Puxa aí Essa... Brutalidade toda aí A ver se o Bebeto fosse bonzinho É meu Que... Eu ia acabar Com a raça dele Não, ele tá muito bonzinho Ele tem uma... Uma melhorada na cara dele Ele lá Ele tá... Não, o Negan, cara Eu vou falar pra vocês Eu tô entendendo, pessoal Mas o Negan Pra quem eu não sei Qual é o... O quanto vocês acompanham Série, filmes É pra mim que nem o Coringa, cara Dos vilões, pra mim O Coringa é um... É... Ele é vilão Ele é do mal Mas é um... Cara, é o tipo de vilão que você Não que você gosta Mas você... Num... Tipo, é... Cara, o Coringa pra mim é um... É um vilão sensacional, cara O estilo do Coringa O jeito do Coringa O Negan se encaixa nesse mesmo conceito O Coringa é só um carrão É, então Mas o jeitão dele, cara E o nome lá do... Do outro lá É o... É o Abram Então, e o Negan é fanfarrão também, cara O jeitão dele fala pra pessoa Ele é debochadão Até quando ele tá matando as pessoas Ele é debochado, mano Então... Tipo, é um vilão que você... Claro que você não torce pro mal Mas você... Pô, não consegue ter raiva do cara Agora tem bandido Que você já torce pra ele morrer Logo na primeira cena O pior que é esses aí que não morre Não, é porque os caras da... Os caras é bandido, mas dão ibope, cara É Pode ver... Pô, o cara dá ibope Ó, a rua que nós vamos entrar aqui Tá fechada lá na frente Ismael, GFM Três carretas, cê é louco Bota mais três Tem bala Onde eu tenho que entrar Tá fechada Como... Esses caras fecham a rua Como que o tiozão vai entrar nessa entrada? Deu pra escutar aí, Gizão? Fala Deu pra escutar aí, que eu falei? Fala aí, que eu falei Fala aí, de novo Ismael... Ismael... GFM Três carretas, cê é louco Bota mais três Trem bala E esse chanelão aí? Boa noite, Cláudio, tiozão Chanelzão aí Chique no último aí Quem mandou boa noite aí? O Ismael e o GFM Ismael Ô, Ismael, salve, salve Boa noite, boa noite Meu amigo Como que eu vou entrar aqui? Eu tenho que entrar aí Se a polícia ficar cercando a rua aí, cara E a polícia te pegar Deixa ela pegar E agora Será que tem outro caminho pro lanço? Será que tem, né? E ontem, tiozão? Quanto é que hora aí? Hã? Foi até que hora ontem, senhor? É umas seis horas Cê até é doido Cê tá doido Não, foi mais de seis Ismael, JFM E-X, cadê? Positiva Pia 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 aqui Ismael Toma o nosso freqüência Que é um quatro oito Que é esse Ele diz que é Pia aí Bacanudo Tô conectando aqui Tiozão Tô conectando aqui, tiozão Isso aí Conecta aí o bicho aí Você tem que entrar aqui Agora por causa daquela porra Isso aí Pesou na porta Aqui, ó Cê não vai Encerrou a pista lá Ismael, JFM Hoje vocês estão doidos Tomaram aquela Anguinha? Aguinha, aguinha Aguinha da hora Aguinha, ô Tá puxando a Aguinha barota Caramba, vou ter que pegar outra subida Aqui, tá cheio de carro parado Lá Isso aí Desse tamanho Sai daí, caminhão Sai daí Senão o meu caminhão não sobe Vai, vai, vai Me lascou Vai, não vai Os cara Param no meio da pista Meu O meu caminhão não aguenta O meu caminhão é fraco O caminhão do Tiozão é fraco Ó, rapaz Vai apurado Olha o boiadeirão Passando aí Ismael, JFM Vocês curtem mais ATS ou ETS2? ETS Eu gosto dos dois Mas não, mas não Atualmente ETS também Por causa das opções, né Dos mapas brasileiros Aí a gente tá mais aí Não vai não, cara Ismael, GFM São mais ATS2 O Tiozão é bom Porque tem os Os mapas brasileiros Caminhão brasileiro É chique Chique no último, né, tio? Ô, Tiozão É... Você sabe aí de cabeça Aí pra passar Durante o dia Como que é mesmo? Pra passar? É, da noite pro dia No console G Sete Time G Underline Sete Underline Time, né, time Peraí, tio G Sete escrito Sete Underline Time Time Underline Sete Time E aí você Cora o horário que você quer De 0 a 24 De 1 a 24 É, só aí Sucesso, tio Obrigado, hein Chique no último Olha lá O bagulho tá fazendo a curva Lá na ponta É Eita Mano Ó, Tiozão, tá parado aí Que ele deu O que? O caminhão tá parado aí Que aconteceu Não aguenta o outro Não aguenta o peso Tem que chamar o Guindy Chama o Guindy Chama o Guindy Chama o Guindy Senta e oito toneladas Nas costas No longo Do nosso Interpil De 750 É, não aguenta Né, tiozão É Motorzinho aí, hein Eu acho que o 730 Scanner O V8 lá Vou entrar Puxando essa subida Eu já rodei lá Com 150 toneladas Eu não achei Tem mais esse pack Meu aí De carga Pesada Do O Qual Acabou No Pack E aí Quem Tão escrevendo aí Ninguém mais Me escreve Como que tá Cadê Nossos Leitores Ismael GeoFM Cláudio Vai ter live Amanhã Eita Ismael Eu tô pensando Em fazer É daqui a pouco Daqui a pouco O Cráudio Gente tá sentado Na moleia Vou entregar O caminhão Pra ele E ele Continua Outro serviço Já tem uma No page Pronta Aqui Com foto Título É só Clicar Começar E a gente Começa Eu tô Só pensando Aqui De Scania 113 No Mapaiá Puxando Aquele rebocão Maroto Aquela skin Que o tiozão Fez pra nós Aí Neste Vem pensar E trem É como é Sandy Junior Né tio Que você falou Sandy Junior Reboquinho Pequeno na frente Gatado Um reboco maior Atrás É o bitrem Sandy Junior Trenzinho Aqui de Sandy Junior Não dá pra pegar O outro Porque eu não tenho Um garagem Aí você não vê Meu cunhado Falar que é É Sandy Junior Porque é o pequenininho É a bonitinha Na frente E o feio Atrás Chique No último Aqui Tá no chegado Tá no chegado Tá igualzinha Do A do Reboque Aqui É isso hein Cláudio Horário novo de live Hã? É isso hein Mais um horário novo de live É porque eu não sei Se eu vou fazer Eu tô pensando Vou esperar o tiozão Terminar Porque eu decido Aí Mas tá pronto Se eu quiser fazer Tá pronto Tá no page Tem foto tudo Lá já No YouTube Olá Camel Falta só Quarentinha Dez horas Pra gente começar O service Live Minecraft E aí Xuxa 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 Ismael J.F.M. E aí Tiozão Baixei aquele plaque Que você falou Do Bolsonaro Chegar em casa E testar É jogar A música De Bolsonaro Aí sim Aí vai ficar Chique Hein É É É Thundercat É É O O O O O O O É É O É O O O O O O O O O É Acho Que é Isso aí Mesmo É Eu Coloquei Ela Como 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 PEC Militar Pra mim Eu Tô Com Ele Lá Também Só Que eu Tirei Um Pouquinho Do E A Como Estou Usando PEC De Trânsito De Moto Começou A Ficar Meio Pesadão Pra mim Mas Dá Pra Me Pular Tranquilo Lá Pá Vai Daê Car Vai Daê Que o Trem É Grande Trem É Bruto Ando Ando De Luz Acesa DJ Luz Apagada A Noite Foi Isso que eu Entendi É Cidade Não Sabia Nada Apaga A Luz Aqui Da Moe Águia A É Nossa Xenô Zinha Que Clareia Lá Na China Lá Meu Ó Chega Eita Mais Uma Rama Aqui Tem Um Camel Lá Tem Pá A A A A A A A Sempre tem que virar pro lado de cá né A 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 E A A A A A A A A Peraí pra que saia Vai Pegar tudo com o pé que dá Pegar o bicho Cacilda O cara que saia uma rapadeira tem que ter uma caminha Bicho 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 Colocar aqui no meio para a risco de cair em cima de outro caminho Vai É, vai para entregar ali agora Madruguinha, ai pai, para Tiozão sutil Madruguinha chegou aí Boa noite, meu amigo Madruguinha, ai pai, para Salve, salve Bem-vindo, meu brother Madruguinha está subindo, rapaz Ai, trem, passa agora não que eu estou passando com o trem aqui também É o trem com o trem, Tiozão? É, é o trem com o trem, vai dar certo Tem que ter uma árvore aqui Nossa Quase que o Tiozão não leva a árvore Tem que ter esse lado, cara, vai para encostar ali Chega Madruguinha, ai pai, para Então eu fiquei sumido porque eu estava sem celular Eita Tem uma carga bem aqui onde E agora E agora E agora E agora, gente, Tiozão E agora Vamos ter uma árvore Para o que está aí nesse negócio E agora E agora E aí Eita é essa aí em cima do negócio uma droguinha like e agora como faz pra entregar a carga, não tem como entregar tem outra carga igual aí em cima do negócio aí esses mods assim quando dá esses problemas né cara é o cara tem que colocar na casa de fazenda é muito grande é, apareceu uff tem que encostar esse daqui tiozão quero ver agora Fred Gamer estou aqui o Fred é nóis na mesa é daqui a caça minha vira junto com a HB é um trem né é um trem né sem motorista não vai caber né será que né tio não sabe nada não olha aquela outra olhita lá olha que estava na entrada olha que estava na entrada olha olha nossa ele ficou mais daquela aquela lá é um trem mesmo gente acendeu couve rapaz olha aí chute do outro mas também ficou colado aqui legal bruto aí continua continua tá chute olha essa daí tem quatro tá vendo ali eita só tem quatro eu trouxe três olha o trem passando aí ó e três é difícil olha o trem aí ó tá arregado até a tampa de montanha né galerinha boa agradecendo a todos aí que o tiozão vai finalizar agora beleza tiozão e comer aquela pizza agora hein é rapaz o negócio tá esfriando lá se eu demorar só vai tá o papelão lá você não te chorar né tio é é me chamaram quatro vezes aqui valeu galera boa noite a todos um ótimo final de semana muito obrigado aí pela visita pelos likes pelas inscrições aí quem se inscreveu na live e eu tiozão vai estar indo pra dar aquela papada e o Claudio Gamer vai iniciar dele aí é a gente vai lá pra live do Claudio pra lascar o dedo no likezão lá valeu galera um abraço a todos Claudião quer falar alguma coisa aí pra galera se despedir chamar pra live ô galerinha um abraço aí pra vocês obrigado por ter comparecido na live do nosso amigo tiozão Gamer daqui dez minutinhos vamos rodar um pouquinho então ver se vira né dez minutinhos a gente tá em live então tiozinho quando for dez são dez e oito vamos por aí dez e vinte o Claudio vai no banheiro tomar uma água e nós voltamos um abraço a todos sucesso pra todos vocês obrigado tiozão isso aí valeu galera um abraço a todos aí ótimo final de semana aí lembrando amanhã tem comboio no ATS opa é verdade hein todos estão convidados valeu muito obrigado tiozão tá indo partiu fui tchau tchau